G2A.com, jogos baratos para o menino e para a menina, segue o link na descrição. Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui na Catraneta de Cromes, agora numa fase já, já quase final, onde nós vamos ter que organizar aqui a cena que já está uma confusão do caraças. Eu só tenho 3 pacotinhos para abrir, mas isso agora é o menos, maluco, é o menos, eu sempre abri um há dias. E eu agora tenho aqui muita gente repetida, estou a fazer troca, já tenho ali 35 autocolantes, eu acho que alguns já são repetidos no meio daquilo, também porque eu abri um pacotinho sem querer, mas eu preciso me organizar antes de pedir mais trocas, para não estar a pedir um jogador que já tenho e depois pedir outra vez e depois uma grande confusão. E só para recordar, desde o último vídeo nós não evoluímos nada aqui e continuamos a 85%. Vocês vejam os vídeos pessoal, está uma playlist ali na descrição, é só vocês usarem para ver. E também tivemos códigos no último vídeo, por isso aproveitei os códigos e tudo mais. Vamos lá procurar a nossa caderneta. E o que é que nós temos para colar? Vamos começar do início, não é? Olha, aqui com o trade eu consegui fazer então a taça que o clube vitorioso irá levar. É bonita, não é? E só posso ver meio cromo, não é tão bonita assim. Bom, este cromo já temos, é repetido, vai para a pilha. Vamos ver aqui a nossa Roménia. A nossa, como se nós fôssemos todos os ruménios, não é? A Roménia está oficialmente terminada. Pronto, só para começar assim, só para não se chatear muito, malucos, Roménia está completa. Menos é uma preocupação que nós temos. Vamos passar então para a Albânia. Eu tenho feito algumas trocas de albaneses, quer dizer, tenho pedido, não tenho recebido trocas. Parece que a Albânia é a seleção mais rara do mundo. Bom, fica-nos a faltar o símbolo e um médio. Está-se bem. Suíça. Suíça estava quase também, não estava? Então, temos agora o guardião suíço e só nos fica a faltar o logótipo suíço, malucos. Rússia. A Rússia. Eu acho que é para terminar em breve, não é, malucos? Temos o logótipo. Temos agora aqui o avançado. E fica-nos a faltar o guarda-redes. O portero. O portero. Só nos falta o portero. País de galas. País de galas. Então, temos aqui uma agenda de defesa. Um médio. E fica-nos a faltar o fucking símbolo e o Joe e o Gareth Bale. O Gareth Bale. Eu tenho o Gareth Bale repetido na física. Não tenho nesta aqui. Não sei porquê. Agora temos a Eslovénia. Vou clicar nela. Aqui. É para acabar. É para acabar sim senhora, meu. Está feito. Mais uma. E isto só com treiros, malucos. Perdão. Aí, arrotei. Arrotei o somadinho do laranja que eu bebei. Desculpa. Eu fui-me porco. Não foi mais. Não foi pessoal. Então. Temos a Alemanha. E temos a Alemanha também terminada. Três seleções. E esta é bem importante. Terminadas neste vídeo só com trades. Malucos. Temos então aqui a Ucrânia. Parabéns-a. A Ucrânia é terminada, meu. E a Ucrânia já lá foi. Pronto. Já não esquecemos mais com a Ucrânia. E temos aqui já um repotaído. Polónia. Oi, oi, oi. Calma, calma, malucos. Calma, calma, calma. Calma aí. Pumba. Polónia. Polónia. Terminada também. Mais uma seleção que acabou. Aqui temos o logótipo. Nós estávamos já à procura dele também. Temos um. Oi. Temos um. Temos. Está a alagar? Nível máximo de platina. Ok. Está-se bem. Level up. Bom, deixa-me terminar isto aqui. Ok. Careta sénior. Posso? Obrigado. Obrigado. Obrigado por todos os achievements que eu estou a fazer. Mas se vocês me deixarem terminar isto, sabem porquê? Sabem porquê, malucos? Porque já vamos para a equipe da seleção terminada neste vídeo. Isto é sempre a terminar. Nós vamos chegar bem perto. Não vamos a 100%. Mas vamos estar lá bem perto, malucos, não é? Até e a Spain. A Spain tem uma data de espanhóis, então. Olha. Começamos aqui pelo amigo. Depois passamos para o Fabregas. Depois. Ai. Fica-nos a faltar o Sérgio Ramos. Meu. Quem é que tem o Sérgio Ramos aí à mão? Putz. Oh, caranças. Aqui. Dois na Croácia. Na Croácia temos aqui este amigo. E não temos nenhum. Passamos para Portugal. 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 Então, Portugal. Nós temos o Ricardo Carvalho. Temos o Zomotinho. E temos o Ricardo Coresmi. Acabou. A bola acabou. Ah tá. GG. GG. Portugal também, malucos. Islândia. Islândia. Temos aqui este amigo. Islândia. Estas seleções pequenas são tramadas, meu. Só nos falta uma defesa. Aqui. Áustria. Falta-nos só dois jogadores. Dois jogadores. Falta-nos só um jogador. E falta-nos nada. Acabou. Ó, está que melhor a falar isso. Quantas seleções já acabámos neste vídeo, malucos? Estávamos a 85%. Não se esqueçam. Decorem isso. Hungria. Oi. 16 equipas. Já completámos 16 equipas. Really? Bem bom. Bem bacana. Ó. 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 Mais uma seleção. Meu. Fica-nos a faltar muito pouco. Temos estes cromos repetidos. Isso mesmo. Temos. Nós ainda falta abrir aqui uns pacotinhos. Vamos abrir três pacotinhos. Aqui. Nada. Isto é mesmo só para tentar algum, né? Nada também. Ao menos vai destinar alguns jogadores para trocas, né? E... Nada. Obviamente. Agora era muito difícil ser alguém que não fosse repetido, né, malucos? Então, aqui. Só temos repetidos. Nada é de coisa. Vamos então movê-los para as traders. Ok. Fazer assim. 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 Aqui. Assim. Isto vai estar tramado, malucos. Vai estar tramado. Vai estar muito tramado. Temos italianos. Temos jogadores bons. Temos jogadores raros. Ah, calma. Olha. Albânia. Calma. Eu esqueci de vir aqui no molhinho. Calma, malucos. Não acabou tudo. Eu esqueci de vir aqui no molhinho, malucos. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Ainda vamos amamar esta caderneta quase toda neste vídeo, né, malucos? Então. Islândia. Ah, está. Islândia já não me chateia mais, meu. Mais uma seleção. Então. Aqui temos a Albânia. Não me digas. Não me digas que a Albânia também já foi. Oh, malucos. Ah, não falta-me só o símbolo. Está aqui. Já está. Albânia. Já está, malucos. Team completed. Suíça. Suíça. Um bananeiça. Mais um completo, meu. Putz. O que é? Nós andamos aqui a brincar, não? Andamos. O seu perfil. 95%, meu. Quase que acabámos com esta caderneta neste vídeo, malucos. Né? Até agora para pedir trades. Tipo, nós temos tudo para dar. Por exemplo, eu quero agora logo dali, vá. Vou dar isto, por exemplo. Vou dar suíço também. Pá, e vou dar... Sei lá, repubicador de Lara. Pode ser. E estou à procura de logos. Estou à procura de galeses e russos. Vá. Vamos fazer assim uma... Pedindo mais trades, que é o que nós queremos. Né? Né? Então, agora, por exemplo, nós podemos dar espanhóis. Suíços. E italianos. Eu vou procurar espanhóis, ingleses e russos. Tá. Meu, é... Meu, vale... Meu, vale... Vocês viram com este tipo de trocas que eu faço? Que eu gosto de fazer? Viram como é que se consegue algumas coisas? Suécia e, por exemplo, Ucrânia. E eu procuro... Croatas, russos e ingleses. Vá. Epá, as minhas opções agora são mais ou menos estas também. Quando eu te fazer aqui algumas trocas, é só voltar aqui e pedir mais. Mas, malucos, 80... 95... Nós subimos 10% neste vídeo, não é? Olha, não. Quanto que nós tínhamos no início? Já nem sei. Acho que 85% nós tínhamos no início do vídeo. Até me esqueci. Mas, oi, meus. Vamos dar aqui uma vista de olhos para a nossa caderneta, malucos. Olha aqui. Aqui faltam-nos só 2 cromos. França. Tá completa. Roménia. Tá completa. A Alemania. Tá completa também. Suíça também. Ui, Inglaterra, meu. Tá complicado, amigos. Inglaterra tá complicado. Rússia. Só nos falta o guarda-redes russo. País de Galos. Falta nos 3. Aqui. Eslovénia tá completa. Alemanha. Tá completa. Eslovénia tá completa. Ucrânia tá completa. Polónia tá completa. Alemanha do Norte tá completa. Espanha. Falta-nos só o Sérgio Ramos, os malucos. República Checa. Tá completa. Turquia tá completa. A Turquia foi a nossa primeira. Croácia só nos falta um. Defesa. Bélgica tá completa. Oh, meu logo. Xixi, tá quase tudo completo, meu. Aqui, Itália também tá completa. Acho eu. Já faltava só o Buffon o outro dia. Irlanda do Norte tá completa. República de Irlanda tá completa. A CQ. Suécia tá completa. Portugal. Tá completa também. Já Portugal não nos chateia mais. Islândia tá completa. A Áustria tá completa. O Hungria tá completa. Aqui não há nada. Aqui há os fun sticks. Os fun sticks também estão completos. Só para vocês. Aqueles que às vezes têm falhado alguns vídeos também para verem que tá completo. E aqui há os achievements. Tá quase. Tá quase. As achievements também todos feitos, malucos. Tá mesmo a bater, não é? O teu gostezinho vai bater aí, não vai, pessoal? O seu gostezinho aí embaixo na descrição. E obrigado por terem assistido este vídeo da Caderneta de Cromos. Fiquem muito bem. E até a próxima. Tchau.